Que surpresa, meu pai! Comprei até um fone novo. O fone foi chegar logo hoje, né? Esse fone aqui, ele capta até a mosca passando. Então, mano, eu acho que o último espirro do leitinho na hora vai passar voando ali. Eu vou ouvir de boaça com essa merda aqui. Cacete, mano. Olha só aqui, gente. Ai, gente, que coisa maravilhosa. 7.0. Ai. Ui. Tá, tô enrolando demais. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, papai, eu vou soltar o play, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô rindo de nervoso, cara. Ai, meu Deus. Eu vou soltar o play aqui, gente. 3, 2, 1. Deleia. Mano. É musiquinha bonitinha, né? Aparentemente. Aparece lá, ele deitadinho na cama. Tá aqui, pariu. Vocês tão falando de sorvete aí, ele só tá... Eu tô vendo eles chupando sorvete lá no carro só. Normal. Mas aberto. Uma coisa que tem que admitir. Se o Pico fosse menino, ela realmente seria uma bonitinha. Mas, mano... Que coisa ridícula, cara. Ai. Ih, caraca. Ih, passou o bagulho aqui sem querer. Ai, que bom. Não, não. Quer dizer, ao mesmo tempo ruim. Ai. O que que houve aqui, cara? Não entendi. Olha. Rapaz, deu bug. Não, não bugou, não. Calma, gente. Porcaria, não deu certo logo na hora. Eu tenho que ouvir tudo de novo, é sério? Exatamente. Ai, tudo de novo. Eu não vou ver essa parte de novo, não, cara. Gente, já? Mal começou, cara. Putz, cara. Não, o cara tá de quatro ali, mano. Que demais. Cara, o que que você vê? Ele vai botar o gelo aonde, mano? Ai, mano. Vai me falar que esse garoto tem 20 anos. O que ele tá botando esse gelo? O que é, seu pipi? O que é isso, velho? Sorvete e chá, Jesus. Olha lá, cheio de menino ali. A menina lá rebola na bunda dela lá. O que que o cara não vai nela, irmão? Precisa! O garoto pelado lá, mano. Aí ele vai olhar uma criança pelada se arrumando nessa merda. Eu tô brabo, mano. Ah, tem história, gente. Tem história. Um hentai. Eu não sei nem como é que se fala isso, mano. Não sei nem se é hentai mesmo. Acho que é hentai baitola, tá ligado? Ah! Putz! Encheu o copo do cara de leite e ainda aproveitou pra botar a mão na rola do cara, mano. Mozinho já! Mozinho já! What the fuck! Olha lá, já vai dar aquele agarrão por trás pra levantar. Joelho rosado. Assim. Você quer que levanta mais? Quer que eu te bote em cima da madeira? Que absurdo! Meu amigo, mano. Isso dá uma prisão que eu vou te contar, velho. Não, olha como é que o garoto chupa o sorvete. Ele tá lá. Olha lá, o garoto já se debruçou no... Ah! Já tá chupando o peito do cara com a camisa e tudo, velho. Rapaz, o garoto... O cara botou o gelo no início lá... Na... Né, do cara? Eu fiquei... Mano, tem uma vez que eu bebi... Que eu tomei um sorvete que me deixou... Não tem aquele... Quando você comecei o sorvete rápido, me dá aquela dor na cabeça, tá ligado? Como é que esse garoto não ficou com dor no... Né, do cara? Este carro é novo, certo? Eu quero saber de carro. Olha lá, já caiu leite no garoto. O cara nem tirou a calça, já caiu leite. Ah, não. É sorvete. Oi! Mano, o garoto só fez assim. Uma pinça com o dedo e já saiu o bagulho lá. O sangue branco do Nanatsu Jazz já saiu no dedo do cara, velho. Puts, cara. É Mamatsu. Isso daí que é o Mamatsu no Pausai mesmo. Puts. Ele tá... Ah, ele tá passando a língua onde tá gozando. Ah, que nojo. O que é isso? Tá piscando a... Ai, não. Não. Não, não para com essa putaria aí, velho. Mano, tá espiando. Mano, sujou o teto do carro. O teto. Vocês têm noção disso? Meu Deus do céu. Esse velho só fica fumando o cachimbo dele. Pega esse cachimbo e fia no teu... Olha a língua. Mano, já? Já cortou o pão? Tá sendo ele? Já vamos fazer coisinha de novo, gente? Ah. Previsão do tempo não avisou que choveria. É. E a previsão do tempo também não me avisou que vocês iam fazer tudo aquilo dentro do carro. Tudo molhado de branco lá, mano. Não é possível, velho. O carro era preso e ficou branco, velho. Ô, garoto. Vai botar uma merda de uma roupa. Você já apareceu 50 vezes empelado nessa porcaria, cara. Ele vai experimentar a calcinha, gente. Ele tá experimentando a roupinha lá. Cheio de movimentos... Pélvicos, né? Movimentos balanceivos, né? Começou de novo. Mano, eles acabaram de sair do carro. E eles já estão de novo. Maluco, ele abaixou a cueca do outro lá. O cara quase arranca a cabeça do garoto, velho. Que isso, velho? Meu... Tu vai engargar o garoto. Maluco. Mano, ele tá saindo mais, velho. Esses caras são o quê? São jumentos? Que isso? Dessa vez não vai ser gelo. Vai ser outra coisa. O que vai ser? Ai, meu Deus. Ele já tá tirando a roupa do garoto. Mano, eles acabaram de fazer o bagulho e vão fazer de novo. Que disposição é essa, cara? Me... Ah! 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 Gente, pelo amor de Deus. Gente, na moral, cara. Gente, não está saindo esse som. Pelo amor de Deus. Tweet. Tweet. Tweet, tweet. Eu tô falando tudo errado nessa merda, cara. Tu tem um pepino quilométrico no teu rabo e tu não sabe... Mano. O que é se o pepino está mexendo na minha mão? Mas como assim, cara? Eu não estava dentro da... O negócio foi na cara dele. Como assim? O negócio bateu lá e ao mesmo tempo bateu na barriga dele, que rebateu no peito dele, que bateu na cara dele e foi na cara dele ao mesmo tempo. Como é que aconteceu isso? O bagulho estava dentro? Ah, não. Porque no caso dele foi... Por que eu estou pensando nisso, caraca? Agora estão brincando na praia lá, jogando água na cada um do outro. Quem olhar assim esse anime dessa parte vai falar, pô, são amigos, né, tal. Estão zoando um com o outro, aquela coisa, né, de macho. Aquela parada. Tá ligado? Não, mas aí agora eu já estou tirando a roupa de novo, cara. O capeta, um satanás, existe, porra! Ele está de quatro, velho. Está falando eca com tudo. Como assim? Vai continuar, velho. Caraca, eu quero ser tudo bom. O bagulho está maluco. O bagulho está lá enquanto ele está sentando assim. Está fazendo assim, cara. Eu não estou acreditando que eu tenho que ver isso, gente. Eu não estou acreditando que eu tenho que ver isso. Ui! Eu estou tentando zoar para poder te trair, mas não dá, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, não. Não, 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 não. Hahahaha! 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 meu deus meu deus do céu eu não estou acreditando que isso? estou uivando para a lua cara, a lua lá atrás aparecendo aí ele está lá no caso do outro acabou pelo amor de deus, deixa que acabou não acabou ainda mano, como assim 29 minutos, são 32 minutos eu acordei que eu vi essa merda até o final né, putz cara ai 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 ai, me zuivando para a lua foi sinistro lá na praia lá o cara anda logo, acaba logo, para que ficar botando tudo de novo para a gente ver os flashes do bagulho que a gente já viu os caras não tem nem criatividade para fazer uma merda de encerramento digno mesmo bagulho que não presta velho não entendi foi nada é musiquinho vamos dançar, vamos dançar vamos dançar vamos dançar é muito viado acaba acaba cacete mano, não tem diálogo, não tem não tem, o diálogo é tipo 5 segundos, tá ligado? é 5 segundos de diálogo aí corta para eles lá fazendo besteirinha né, corta para eles fazendo besteirinha aí beleza aí parou, ficou 20 minutos só de besteira aí vai para aquele bar lá daquele velho cachimbeiro que não faz merda nenhuma a não ser ficar lá solta lá com aquela cara de bunda, bigodão do caraca, quase tampando a boca, quase não tampando a boca dele então lá pico nós temos um cliente você não vai atender o teu marco, quer dizer, o cliente não assim, só para deixar claro e para vocês entenderem o que eu estou falando, para não virem depois gente lá ai Sandy você não toma fábrica Sandy, você não pode Sandy olha só, entenda uma coisa, o animal mano, estou rolado nessa merda, caraca, você não tem que entender essa merda, bota essa porcaria na tua bota essa merda na tua cabeça, entendeu o cara, o maluco, o filho da... olha a língua pleura né o cara devia ter o que ali uns... o mozão, né, o mozinho que o pico fala, né o... ai cara ele devia ter uns 25, pelo menos aparenta, não sei, que anime fica difícil de falar a idade, mas enfim o pico, o garoto, o bobi ali tinha o que, 12 anos, 13 eu não parei para pesquisar a idade deles, mano enfim leo underlinefc, salve aí, obrigado pelo follow pô, ai o cara do barmanjo ai ele vai lá vai no bar ai meu senhor eu quero café com leite, tá ligado ai vem um pico lá todo aí vai o velho cachimbeiro, vai lá de novo pico, o cara quer café com leite só que não é o leite de baixo não, é o leite de caixa, tá ligado que demais não tem diálogo não tem porque tudo é conotação sexual, cara eu quero falar de leite ai vai, corta pra cena que tem leite pra cacete botou o carro preto de branco, carro do leite, tá ligado aí vai, o cara toma um sorvete ai entra no carro, tá lá o bagulho lá 20 minutos só disso, meu irmão ai vai, aparece lá a cena deles fofos, correndo, pico vai, corta o cabelo, aquele momento, momento Demi Moore, tá ligado? que cortou o cabelo no filme ai, que eu esqueci o nome do bagulho, tá ligado? ai vai, beleza, ai ta lá uns dois correndo na praia vamos correr atrás do outro correu atrás do outro, ai beleza, ficou lá brincando de água ai gozão ai corta pro negócio, ai estão olhando pra lua, pô a lua ta bonita né, é ta bonita o que que a gente faz agora? vamo brincar e puh 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 não, bagulho foi o sorvete o moleque em vez de supar um sorvete normal, tá não, então vai lá Guilherme, não olha pra isso não garoto, tá fazendo o que é aqui garoto, sai daqui sai daqui não, to brincando com a Rafa to brincando com a Rafa ei 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 oh filho, to brincando, sai daqui sai, não mexe pé Guilherme, não, olha só filho, olha só, eu só tava brincando com a Rafa, não tava fazendo nada de... oh meu Deus do céu, eu também te amo, meu filho é carro, tá? isso aqui é um carro disfarçado, tá? é um carro disfarçado de brinquedo, entendeu? você não viu eu fazendo nada, tá? deixa o papai terminar aqui, por favor ainda bem que ele só tem um ano e dois meses, meu Deus não é pensou, eu to fazendo esse bagulho aqui olha, que que é isso, meu pai? vou falar pra mamãe eu acho que eu to fazendo maluco é verdade oh filho, tire esse negócio na boca, garoto ai meu Deus do céu, que que é isso? que que é isso, rapaz? tem um negócio que quebrou aqui o bagulho meu, garoto, tu tá ficando doido, rapaz isso aqui não é pra botar na boca, não, meu irmão tá doido? meu Deus, eu vi ele botando esse negócio na boca eu já pensei em merda que absurdo meu o que que esse desenho fez comigo, mano? mano, eu já imaginei isso aqui sendo um gelo meu, joga essa porra mano, eu não to bem não ai, eu to passando mal ai cara, não gente, eu acho que eu vou parar por aqui, gente vou pegar um gelo, não não não, que gelo o que, cara? eu vi vocês escrevendo gelo eu falei que ia pegar um eu ia pegar uma água eu falei gelo? como assim? que que eu vou fazer com gelo, cara? vai gelo mano, eu não quero mais nem saber de gelo eu vou tomar água quente agora a partir de hoje, velho quando eu lembrar de coisa gelada vai vir um gelo o tamanho da broca do gelo do bagulho lá um negócio desse tamanho, cara vai pfff o que que vocês fizeram comigo, cara? mano, na moral, eu vou acabar a loja aqui na moral na moral não, chega, chega, chega chega, acabou não, gente, amanhã só amanhã agora, tá? acabou o live hoje, pelo amor deixa eu me recuperar um pouquinho não tem quanto eu tenho que descansar porque eu cheguei do escorrer agora eu fiquei numa fila do cacete pra pegar essa merda aqui, tá ligado? essa merda não essa benção, né? porque esse negócio é bom pra caraca mas ao mesmo tempo eu vi tudo legal, tá ligado? até o negócio lá antes de sair fazendo barulho do vaso sanguíneo meio que brotando sangue lá do bagulho ai ao mesmo tempo fazendo o negócio que tava assim ficar assim Aí depois eu vi o sangue lá blu blul bippf chega, chega, tá bom Gente, acabou, acabou gente, na moral, chega, amanhã a gente volta pra live aqui, na moral, chega, hoje eu vou descansar, eu ainda tenho que, eu 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 tenho que. Brabo foi na hora do meia nove lá, o outro ficou lá em cima do outro, aí o outro ia lá, o outro lá. Tchau, gente, não, sério, tchau, não, amanhã a gente continua, pelo amor, não, chega, tá, amanhã a gente continua, tá bom, até amanhã, amanhã, três horas da tarde, ou quatro da tarde eu tô aí de volta, tá, tchau, tchau, não, sério, tchau. Só pra deixar registrado, mais uma vez, obrigado aí pelos oito da cá, muito obrigado por vocês terem escolhido essa merda pra eu assistir, mas tudo bem, eu ainda amo vocês, muito obrigado, tá. Aí ele falou, mano, tu é gay, eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa, eu perguntei a ele, tu é gay, mano, tu tá ficando doido, isso só porque eu tava testando ele, mano, acho que o moleque era gay mesmo, na moral.